Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Novamente aqui, o professor Bruno Lemos Conde, que está com vocês nessa disciplina. Estaremos fazendo mais uma revisão, mais uma resgatada em conceitos abordados nessa unidade. É importante ressaltar que dentro da farmacologia e de todos os seus estudos, nós estamos sempre abordando os aspectos de interação entre os fármacos, entre os receptores, entre os processos farmacocinéticos. E todos eles são simbolizados, são demonstrados através de gráficos. Então é extremamente importante que a gente saiba fazer uma análise correta do gráfico, uma análise precisa do gráfico, para que no final a gente consiga entender o que esse gráfico vai estar mostrando e certamente entender um pouquinho mais da nossa farmacologia. Nesse gráfico, por exemplo, aqui, que a gente vai estar falando sobre influência na absorção, a gente consegue observar que temos dois parâmetros. São as duas curvas mostradas nesse gráfico. Um parâmetro é o gráfico de linha reta, onde está subindo, mostrando um aspecto da absorção, que é a difusão passiva. E o outro gráfico que a gente está observando é uma curva onde mostra o transporte mediado a um carreador. Bruno, o que esses dois parâmetros influenciam na absorção? A gente sabe que o transporte através da membrana influencia na absorção. E esses dois parâmetros têm perfis diferentes. Perfis de quê? Agora a gente tem que olhar para os eixos. Se a gente olhar esse eixo aqui na vertical, ele está escrito taxa inicial de transporte, quantidade barra tempo. Ou seja, o quanto que eu estou transportando em relação ao tempo. Quer dizer que quanto mais rápido a minha curva subir, mais eu estou transportando. Mais rápido e em maior quantidade. E quanto mais baixa a minha curva ficar, menor quantidade e em menos tempo eu vou estar transportando isso. Já o eixo na horizontal está demonstrando a concentração que vai ser transportada. Quanto mais formos para o lado direito, a gente consegue observar que indo para o lado direito, a gente vai alcançar uma maior concentração que vai ser transportada. Então, nessa análise do gráfico, a gente consegue observar que a difusão passiva transporta uma maior quantidade num tempo menor, ou seja, mais rápido, enquanto o transporte mediado para o carreador necessita de uma maior concentração para transportar um pouco menos do que a difusão passiva. O outro gráfico também interessante da gente analisar é o efeito do volume da água na absorção dos medicamentos. Então, aqui nós temos quatro gráficos demonstrando a mesma coisa. Bruno, como que eu sei que eles demonstram a mesma coisa? É só vocês olharem os eixos. Na vertical, sempre é quantidade no sangue. Na horizontal, é sempre tempo. Então, o que esse gráfico está me mostrando? Em que quantidade esse fármaco chegou no sangue? Em quanto tempo? E a gente consegue observar que também todos os gráficos têm duas linhas. Ou seja, uma linha cheia e uma linha tracejada. Qual a diferença entre eles? A linha cheia mostra um volume de água maior no ato de você tomar o medicamento. E a linha tracejada, um volume de água menor. E a gente consegue observar que em todos os gráficos, quando a linha está cheia, ela sobe mais. Eu tenho uma maior quantidade chegando no sangue. Por quê? Mostra que com um volume em torno de 250 a 500 ml de água, eu consigo solubilizar mais. E esse fármaco é mais absorvido. Então, os quatro gráficos dizem a mesma coisa. Que, num volume maior de água, a gente consegue dissolver mais o fármaco e ele vai ser mais absorvido, porque eu consigo quantificar isso quando eu vejo uma maior quantidade chegando no sangue. Outro gráfico extremamente interessante fala também sobre a absorção dos fármacos em relação à posição anatômica. E se vocês olharem o gráfico, diz a mesma coisa que o anterior. Concentração de paracetamol em miligramas por litro de sangue. Ou seja, a quantidade no sangue sobre o tempo. E a gente tem duas condições, duas linhas. Uma com o quadrado cheio e a outra com a bolinha branca. E a gente consegue observar que, sentado, quando o paciente toma o paracetamol, chega maior quantidade e mais rápido. Coisa que, deitado, demora um pouco mais e chega uma quantidade menor. Isso é explicado porque, pela posição anatômica, o fármaco desce, pelo seu trato gastrointestinal, de maneira ao auxílio da gravidade. Isso faz com que ele consiga enxergar mais rápido ao nosso intestino. E, para fechar para vocês, mais um gráfico, também de absorção, onde ele demonstra a quantidade de captopril que chega no sangue em relação ao tempo. E a gente consegue observar duas curvas. Uma em jejum, que é a bolinha cheia, e a outra pós-refeição, com a bolinha branca. A gente já vê que tem diferença. Então, se vocês olharem o eixo na vertical, quantidade de captopril em nanograma por ml de sangue sobre o tempo na linha da horizontal. Então, o nosso paciente que tomou o captopril em jejum chegou lá em torno de 800 ou um pouco mais de 800 nanograma por ml de sangue. Bastante. E a gente vê pós-refeição, que lá com uma hora, vai chegar em torno de 200 a 300 nanogramas por ml de captopril. Ou seja, menos da metade. E aí a gente consegue observar a influência das refeições na absorção. Onde a presença do alimento, além de retardar o esvaziamento gás, a gente pode ter a interação do fármaco com o alimento. Já em jejum, o esvaziamento gás é mais rápido e o alimento rapidamente absorvido no intestino. Bem, pessoal, essa foi mais uma revisão dessa unidade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro nosso.